Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar? Muito obrigado! Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver! Traz algum MC que é bom, porque ganha de você a 5 anos já é fácil! A 5 anos já é fácil, mas eu vou mostrar que agora aqui é diferente Porque você tá pensando em 5 anos atrás, só que eu já tô a 5 anos só na sua frente É, isso que eu faço pra você, porque eu vou mostrar agora que é mais perverso Piso em você, você é inseto Eu que vou deixar você no vácuo, meu verso é tipo universo, viu? Eu voto na batida Camaneiros, mano, agora que você morreu Você nunca respondeu uma mensagem branca Caralho, Salvador, você nunca conversou com Deus? Eu já... Ele é um puto Na antiga, no rap, fazendo história E tu assistindo Naruto Toda vez essa deslice Para de maluquice Você falou do dread, até falou da calvície Você cola na norte, só cola pra perder Você sempre rima mal, tô careca de saber Tá careca de saber Me zoou, falou que é calvo Acerto sem lazer O jogo é tirar o alvo A rima repetida, essa aí é de caderno Tô adentrada, uma saída, outra passagem pro inferno Nossa! Eu sigo no free Aqui são dois contra um só MC Só que ele rima feio Só rima com receio É MC pela metade É contra o MC, meu Ele acha que eu não ouviu papel Três vezes mandando uma mesma rima Chupando o saco, chamo eu Ele sabe que eu sou mais cruel Ninguém aqui desmereceu Ninguém te desmereceu Sua baixa autoestima, não é problema meu Cê tá bem ligado que eu não tenho baixa em cima Por isso quando abriu ele vai rimando Então compensa, tá ligado que eu já sigo matando nessa carência Muito obrigado, lindo Cê me passou a doença Então eu tô sacinando Por isso mesmo que eu já tô aqui no caminho Ele me passou a doença Depois da cura Você quer morrer rápido Ou quer morrer devagarzinho? Ele quer fazer o speed flow Então agora eu vou rimando devagar Ele falou que é narrador de futebol Tudo bem, agora eu posso retrucar Esse mano é narrador de futebol Só que rimando você nunca foi capaz Um craque dentro Vendo o mundo não rimar É infeloso Eu não jogo mais Que bosta Mas cê tá ligado que eu já sigo na proposta Por isso que hoje aqui eu não tô no cassino Mas esse maluco vai morrer pra nova posta É realmente eu falei de narrador Por isso que hoje eu tô na ação Você tá falando demais Cala a boca, Galvão Nem lembrei de ter trombado sem hipocrisia Mas quando vocês me trombam Vocês sonham todo dia Bagulho tá suave Nós não batia a nave Eu vou te eliminar Agora dessa fase Porque no primeiro round Eu questionei o resultado Acho que até foi comprado Quem ganhou foi o jurado Tá suave é desse jeito Ai, parceiro, essa é a parada O juiz vai apanhar Igual torcida organizada Isso é mancha verde Mas não tem resultado Hoje a mancha é de sangue Cê sai ensanguentado Reclamou do jurado Não olhou pro próprio umbigo Reclama do juricante Ele aprendeu contigo Falou que é mancha verde Eu sigo na improvisação Tem respeito pra pisar Mas nós torce pro timão Tão tão dica que cê citou Ai, parceiro, não esqueça Sempre que nós se tromba Nós pisa em uma cabeça Mano, não precisa empurrar Mas não precisa empurrar arrombado Eu também sou timão Porque eu sou favelado Vai mudar o resultado Vai pra casa do caralho Depois de achamassar Eu vou virar o Memphis Depa Mas tá suavão Meu mano, então pode pá Você não acertou Nem o é último Antes de chegar Mas eu vou te falar Mano, cê tá ligado, parceiro Eu vou te apresentar Sou Cristiano Romero Cê é Cristiano Romero Só que eu sou Thales Mágico Campo do Brasileiro Por isso que eu sou Messi Cê não é linha de frente Cristiano, você é o melhor Só na sua mente Mas cê não era o Depai Meu mano não sobressai Tá ligado desse jeito Então você respeita o pai Porque eu sou o Romero Que eu tô na trajetória Alguns fica com a fama E outros faz parte da história Então é isso Fechou Só um permanece Entende, permanece Não o momentâneo Freestyle que é permanente Essa é a nossa diferença De MC que fala Pra MC que pensa It's cool, it's cool Olha que gracinha Isso aqui é DF O que manda é ideologia Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com as imas E na dança do ombro Eu faço, faço Não, sabe? Não, não, não Tá jogando aqui Tô improvisando Mano Cê sabe que cê sente o baque E aí, melhor do Brasil Entendeu o que que é um ataque? Loucura Se não entendeu é assim Calma Alvin Que o 90 tá esperado Sabe que é finish? Enfim Isso que eu faço Isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o bigão É meu próximo passo Pois a minha meta Eu traço É tipo traça É uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregar suas mangas Então pega a adianta Que o 90 escolhe Ele colhe Rap nós planta Na legal context Aquilo que eu tenho Bota o meu desempenho Eu tô pegando o bigão Fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada Que é grande Tô falando de peso não Tô falando de ignorância Que se expande Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Com raiva é isso possível Bigão mata esse cara bigão Isso é um fatality Como se fosse o grafite Isso daqui é um brutality Porque eu arranquei sua vida No bumbé eu sou sagaz Sim se você duvida Toma Tá ligado Sonado agora Você Perdi sabe Que comemora Porque eu faço assim Eu tenho intolerância A sua rima ruim Pega a melodia Do motor do molecote Te mato tranquilo Que eu vim lá da zona norte Sem maldade Sua rima é puro suporte Você rimou nas antigas Eu te faço ser meu filote Isso é uma mapeira Panteia pode gritar Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa E as coisas modificam O tempo evolui E as coisas petificam Ae Entendeu que você tá lento Sua era já passou Então assiste meu momento Entendeu? Tô na serenidade Mano eu tô rimando com a míssula Atividade é desse jeito Acabo com seu sonho Te mato na rima E naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso Esse é meu progresso Se você tá aqui Agradeça aos meus versos A minha sabedoria De sobreviver Na periferia Na sinceridade Mano eu tava todo dia Quando você não tava Lá nessa parada Sem esperança Passa pra essa nova molecada Falou que eu não corro Seu circuito Você é uma piada Se harmonia Eu não corro Eu tô na linha de chegada Tira o seu autoestima Ela é desse jeito E ela não Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece A cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha De escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisa de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma sombra E você de ai Não sei o que Rimando com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu mato onde a hidratar Porque é tipo Um movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça A noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Você não tá vendo Que eu faço O impio rap Por isso que é o meio fio Então você que ganha um 20 mil Encosta com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Bem vai fazer questão De encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Que é pra eu saber Se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem O papo do resto Cê falou Cê tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Amém! Parabéns! 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 Te mostro que cê é derrula Cê não vai ganhar de mim Nem com drop e com panela Tipo de nate Rosa Parks Tereza de Benguela Amém! Continuar Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Cê falou Pra ganhar de mim Louco E você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só tens no seu fim Você é sequela Ela rimando agora Cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você se abanguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desensado Rima é boa Vai amassar Vai matar Sabe por que que rimando agora Eu vim enterrar Ela respondeu Falando da Maria Então você se fondeu É a rainha do Detroit Responde então Porque ela correu E por ela Toma um time Só a milhão É que a batalha E ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação De benguela Eu sou bem que ela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando Agora você é anexpert Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando Sussurro É o trio de um três dragão Que foi fodida Por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um erro Um rumo Mas você só paga de jumento Abreus Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existisse o Detroit E você não encaixava no drop É Só que Sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Essa revolta Menando Arrombada Pegue Bota Em pauta Hoje eu te mostro Que o Jogo Não importa Pegue Bota Em pauta Nessa cena Não garante Falou Uma rima E pra mim Você sou arrogante A diferença É que aqui O monstro Sai da jaula Sem estudo Nem é nada Então aprende Toma aula Então aprende Toma aula Mas de aula Eu mato ela O monstro Saiu da jaula Eu mandei Pá de volta Dela Ae Você vai entender Que agora A minha cima em brasa O Will Smith Não postou um vídeo De vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Mas você sabe Que meus princípios Eu mesmo movo É por isso Que em cinco anos Eu me enxergo Como artista Você disse Que está rei do drop Você é rei do drop Você não é MC É estilista Pô Da minha frente E agora Eu não espero Um drop novo Porque as minhas roupas Nem são da moda Mas vira da moda Quando eu visto Por isso Eu comemoro O que eu conquisto E todo o dinheiro Que eu pego Eu não gasto Na minha família Eu invisto É E na minha família Eu também invisto Consequentemente Com cada centavo Que automaticamente conquisto Vai entender Da parada Que eu faço Sabe por que Você vai perder a linha É claro que Eu sou estilista É você que foi Com a camisa da minha Eu sou estilista Eu sei que você honrou O legado do Ninja Turtle Que é eu Eu não sei se você é doprei e barretto Só que agora eu não to assim no Stroker Faço muito flow n***o Eu te ensinei Na verdade n***o Sabe que você é moleque Antes eu não era estilista Hoje todo mundo quer ser humano com puguês black Todo mundo quer ser humano com dread Cidade de fogo Sou cabelo doido Que bagulho louco Hoje eu to no jogo Almejando lixo meu Almejando topo Eu faço de novo Usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vida eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você Tô usando minha cara Olha só Calma, calma, calma Você fica de Você fica de canto Você fica de canto Você fica de canto Tá ligado que a vitória eu garanto Você usou a camisa do cara que você ama E hoje tá usando a do cara que é espanto Só que calma Eu ouvi você crescer Por isso que hoje eu mando intercalo Mas assumi pra plateia que eu sempre filmo no underground Que te bati meus irmãos de São Paulo É só você decorou no peito É por isso que agora eu não já tô feito Cê me sinto que o rei produz luz E só reproduziu luz no dia do peito Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a rima repara Quando você vir você fala muito obrigado irmão Mas quando chegar na batalha você joga na minha cara Não, eu não jogo na sua cara Foi pra fazer essa rima Cê não faz a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela Só que calma, nego, que eu já rima agora aqui Cê decora, se eu não decorava com você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô montando Eu vou decorar agora Falando ainda com nada Eu tô do sino mesmo Te mato na quebrada Você vai provado pra pro veneno cu Zão Você é a prova Digo o que você faz eu também faço É por isso que eu falo para ti Amanhã eu vou passar a festa com a sua camiseta A diferença é o colar de MVP Bom dia aí meus manos Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente De mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí que fazem aquele round Que é fora do padrão, tá ligado? Fora do padrão aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim que faz rima inteligente? Eu conheço vários E hoje a gente separou algumas rimas inteligentes Pra você Já desce o like pra fortalecer Que aí dessa forma a gente consegue bater a nossa meta De um milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência viu meu mano Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas Bora dividir a nós O que é isso? É só ter pacião !